Para a polícia, o caso está encerrado com a prisão do segundo participante na morte de Leivison Vitor das Neves, de 19 anos, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O apreendido é menor, tem 17 anos. É ele quem pilota esta moto que aparece nas imagens. Os dois ocupantes são ladrões que perseguem Leivison na calçada, às quatro e meia da manhã, para roubar. A vítima corre, tenta fugir, mas os ladrões atiram pelas costas. A bala acertou a nuca dele, que morreu na hora. O rapaz, de 17 anos, se entregou na delegacia. A polícia exerceu uma pressão gigante na região onde ele residia, com cumprimentos de mandados de busca e apreensão. E ele, não tendo outra alternativa, achou por bem comparecer à unidade e se entregar, porque não tinha por onde se esconder. Datena, o rapaz, de 17 anos, que se entregou aqui na delegacia, já é bastante conhecido dos policiais. A ele, são atribuídos três roubos, uma receptação e até já ficou internado na Fundação Casa. Agora, latrocínio. Esse é o quarto roubo dele, que culminou aí na morte da vítima. E tem grande praticidade aí na autoria delitiva. O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro. E dois dias depois, o ladrão que estava na garupa foi apreendido. Ele tem 15 anos e disse para a polícia que não queria matar, apenas dar um susto. Quem quer assustar, atira para o alto, atira para o chão, não mira no ser humano e atira acertando a nuca. Para a polícia, atirou para matar. O menor de 15 anos já está na Fundação Casa e o de 17 aguarda a liberação para ser internado também. A vítima era repositor em um supermercado e ia trabalhar a pé para economizar dinheiro. Ele queria fazer um curso de barbeiro e ter o próprio negócio. A família ficou inconsolável. Menino maravilhoso, só trabalho. A polícia prende e a justiça solta. Em três, quatro meses estão na rua para fazer matar de novo.